Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida dentro de um caminhão frigorífico em Umoarama. A droga estava junto com uma carga de frango congelado. Essa apreensão se deu no bojo da Operação Fronteira Olímpica, em que a Polícia Federal está intensificando as fiscalizações. Uma equipe, então, da Polícia Federal de Foz, com o Guaíra, conseguiu hoje, no trevo de acesso, pela manhã de hoje, o trevo de acesso de Umoarama, parou alguns veículos, dentre eles esse caminhão. O motorista, nervoso, acabou avisando a equipe que, além de frango, havia uma carga ilícita no caminhão. E agora, o que o caminhoneiro falou, o motorista, que seria aproximadamente uma tonelada e meia de maconha. Essa carga ia para onde, doutor? O motorista agora está preso, vai ser interrogado, vai poder prestar essas informações ou não, mas a Polícia Federal vai fazer uma investigação para verificar por onde passou esse caminhão, porque é um caminhão de transporte de cargas, quantas viagens ele fez, é uma carga muito difícil de você fazer a inspeção, foi muito importante, então, a perspicácia da equipe de abordagem hoje, da Polícia Federal de Foz, junto com a Polícia Federal de Guaíra.